Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora Se alguém que é culpado, perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver Que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer Que Deus só manda ajuda a quem se ferre, quando guarda a chuva em perra, certamente vai chover Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer um dia do futuro que te adora Deputado Scherini, a emoção de estar recebendo os amigos assim Aqui o senhor como deputado federal, líder da bancada Um homem iluminado, com muita sabedoria Kokumahá Kokumahá, Kokumahá quer dizer, você sabe? Seja sábio, né? Kok, ser, né? E Mahá, em hebraico, seja sábio Porque a sabedoria, hoje eu tava ouvindo muito, ouvi muito o Steve Jobs Esse homem que criou a maior empresa de tecnologia do mundo E ele dizia que a gente precisa ter sabedoria E ele fazia uma relação das poucas pessoas que tem, que são empresários Bem sucedidos no mundo e que não tem faculdade Então nem sempre a escola te dá a maior sabedoria O que te dá sabedoria é a escola da vida Então estar aqui com esse povo maravilhoso aqui Eu só sinto não ter mais tempo pra poder abraçar e cumprimentar e falar com todo mundo Uma mensagem pros gaúchos que lhe adoram tanto Gostam muito do senhor e querem que o senhor continue em Brasília lutando pelos gaúchos A minha mensagem é que a gente tem que ser tigre Ser tigre Ser tigre é caminhar bonito Ter palavras suaves Mas se tiver que morder, tem que morder E nós precisamos nesse momento morder pra não voltar atrás Por isso que eu faço a minha caminhada em defesa da vida Em defesa dos brasileiros, em defesa dos gaúchos Hoje nós estamos com o Bolsonaro e com o Nicto Lorenzoni Fui da longa ao Xerini Obrigado Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora